Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Mosquito e venho trazendo um toque para você aqui no Berimbau, toque de Angola. Vou tocar da maneira mais simples possível, sem fazer reversão, para facilitar o entendimento de vocês e o aprendizado. Mas primeiro pessoal, vou estar pedindo para que vocês se inscrevam no canal, aqui embaixo do vídeo, com letras vermelhas tem o nome, inscreva-se. Clique lá, você está ajudando a crescer cada vez mais. Deixe seus gostei nos vídeos, compartilhe os vídeos com amigos, assine o sininho para poder receber novas notificações de futuros vídeos. Vamos para o toque. Primeiro eu vou executá-lo, depois eu vou passo a passo. Toque de Angola pessoal. Bom, esse é o toque de Angola. De início eu vou fazer dois chiados. Lembrando que todo toque chiado, não importa qual seja o toque, a cabaça é sempre abafada. O som preso no peito, no abdômen. Sempre chiado. Só vai ficar fora do abdômen, a cabaça solta, só o agudo e o sem a pedra. O agudo é com a pedra forçando o arame. Sem a pedra. Vamos iniciar o toque de Angola. Dois chiados. Um solto. Volta chiado e com a pedra. Angola. Dois chiados. Sem a pedra. Volta chiado para o abdômen e volta com a pedra. Um solto. Tem quem toca a gola assim também. Assim esse eu vou estar chiado para o abdômen. Já toca quando sai para o tom, já fica o tim lá fora. Dois chiados, sem a pedra. Dois chiados, sem a pedra. É só você lembrar. Encostando a pedra devagar no arame e batendo vai dar o som chiado. Sem a pedra e fora do abdômen vai dar o som grave. Tom. Com a pedra com força no arame. Acosta a pedra com força e bate. Vai dar o som agudo. Tim. Angola. Tem essa maneira de tocar o tim, 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 tim. E antes desse tim, tem um chiadozinho e volta com o tim novamente. É a maneira que eu mais gosto de tocar. É isso aqui. Ó. Dois chiados, tom, tim. Quando eu faço o tom, eu encosto a pedra e puxo para o abdômen. Ó. Eu faço o tom, eu vou encostar a pedra sem bater a vara. Ó. Gosto mais desse Angola. Esse Angola faz legal. Bom, pessoal. Esse é o toque de Angola. Toma pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. A galera quer iniciar. E aí, a galera que tá aprendendo o cabelo em balde. Então, deixe seu gostei no vídeo. Compartilhe o vídeo com o máximo de pessoa possível. Assim, ajudando o canal a crescer cada vez mais. Se inscreva no canal. Desde já, obrigado a todos. Show. Tchau.